Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedir para você deixar o seu like neste vídeo. Não se esqueça de deixar o like, ok? Gosta do canal, curte os relatos, deixa o like. E não se esqueça daquela visitinha à nossa loja virtual, alojasombrada.com.br. Combinado? Vai lá dar uma fuçadinha na loja daqui a pouco, então beleza. Vamos então começar com os relatos de hoje e o primeiro desta coletânea. Na verdade, vou explicar assim. Os três primeiros relatos são de uma moça e os três últimos relatos são de outra moça, tá? Então tem duas pessoas aqui, duas moças e cada uma mandou três relatos juntos, então deu aqui uma coletânea. Vamos lá! Primeiro relato de hoje. Abriram a porta do meu apartamento? Vamos ver. Os nomes todos trocados, ok? Olá Ana, meu nome é fulana, conheço o canal desde 2016 e amo ouvir os relatos. O primeiro relato aconteceu... Que é esse aqui, né? Que ela mandou três, então... Isso aqui aconteceu em 2018. Eu tinha 19 anos e morava sozinha. Meu apartamento é bem pequeno. E por conta disso, minha cama acabou ficando ao lado da porta de entrada. Fato importante para entender a história. Em uma madrugada, acabei acordando do nada. Peguei o celular para checar as horas e fiquei pé da vida, porque ainda eram 2h40 da manhã e o meu sono tinha ido para o beleléu. Fiquei um tempo nas redes sociais até o sono voltar. Bloqueei o celular, coloquei do meu lado na cama, me cobri e virei para o lado da parede, ficando de costas para a porta. Logo em seguida, eu ouvi alguém mexendo no trinco da porta, muito levemente, mas ainda assim eu me alertei. A minha rua é muito tranquila, porém ainda tenho medo de alguém tentar invadir o meu apartamento. Enfim, é espirro que sempre vem na hora de contar os relatos, gente do céu. Mas vamos lá. A rua é tranquila, mas mesmo assim eu fiquei com medo. Enfim, eu consegui ouvir a chave tilintar e o barulho leve do trinco sendo movido. Mas não conseguia me mover do lugar. A minha ideia era ficar quieta até o que quer que fosse aquilo, sei lá, que fosse embora. Mas não foi isso que aconteceu. Eu ouvi a chave dar as duas voltas completas na fechadura e a porta ranger. Eu senti o vento frio passar pelo meu corpo e logo paralisei de medo. A minha ideia mudou completamente naquele instante. Pensei que seria melhor não me mover e deixar que me roubassem. Mas se tentassem tocar em mim, aí eu ia gritar pelos vizinhos. O problema é que eu não ouvi nada depois que a porta foi aberta. Mas mesmo assim eu fiquei imóvel na cama. Passou alguns minutos da agonia, né? Até eu ter um surto de coragem. Levantei rapidamente e fui até o interruptor acender a luz, que fica do lado da porta. Pra ver o que estava acontecendo. Mas não havia nada. A porta estava fechada e trancada, como se nada tivesse mexido nela. E até hoje eu fico com medo disso acontecer novamente. Gente, será que foi outra dimensão? Não é que, sei lá, em outra dimensão, alguém estava chegando em seu apartamento, ou ela mesma chegando. E aí dá aquele, vai lá, vem cá, sabe? Aquela, tem hora que essa dimensão vem pra cá e depois ela volta e você vê a realidade, vê a outra realidade, sabe? Não sei. Ou era um fantasma? É interessante esse lance de escutar as coisas. Eles mexem, eles fazem isso na nossa mente, então, porque a pessoa escuta. Mesmo o caso das panelas caindo na cozinha, escuta aquele rebuliço de panela caindo. Na hora que você chega lá, tá tudo no lugar. Fisicamente elas caíram e fisicamente elas voltaram em um segundo pro lugar. Ou só o que quer que esteja lá fez a gente escutar isso só na mente. Ou isso acontece numa outra realidade paralela nossa, né? Não sei. Se alguém tiver uma explicação, alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Se já aconteceu algo parecido com vocês, manda o relato pra gente. Próximo relato, ainda da mesma moça. Alguém chorou no beliche de cima. Ê beliche, hein? O segundo relato aconteceu em 2019. Nesse ano eu morava com um amigo. Não tínhamos o costume de sair muito. Mas nessa noite o meu amigo resolveu sair pra conhecer um dublador que ele adora. Nesse dia eu estava muito cansada. Eu estudava no período da noite na faculdade, cursando design. E as provas, os trabalhos tinham acabado naquele mesmo dia. E quem trabalha com criatividade sabe o quanto é cansativo. Na minha mente só passava dormir, dormir e dormir. Eu preciso dormir. E foi isso que fiz quando cheguei em casa. Tanto que nem vi quando meu amigo saiu. Acordei por um breve momento e percebi que a luz do apartamento estava acesa. Logo fiquei um pouco brava com meu amigo, pensando que ele havia esquecido a luz ligada. Levantei pra desligar e logo voltei pro meu ninhozinho pra dormir. Algum tempo depois, acordei novamente e a luz acesa de novo. Mas dessa vez eu pude ouvir um choro baixinho no beliche de cima e deduzi que fosse o meu amigo. Por um momento, pensei em levantar e perguntar se estava tudo bem com ele. O que tinha acontecido, né? Pra ver o que tinha acontecido pra deixá-lo naquele estado. Por que ele estava chorando? Mas pensei que se ele não havia me acordado pra contar alguma coisa, era porque ele não queria que eu soubesse. Então eu resolvi dormir e deixar quieto. De manhã, ao acordar, vi meu amigo já fazendo o café da manhã, muito alegre. E eu estranhei, até porque ele estava chorando na noite passada. Com isso em mente, resolvi perguntar o que aconteceu. Fulano, aconteceu algo no evento que você foi? Perguntei fingindo normalidade, sabe? E ele me olhou estranhando a pergunta e falou que não, não havia acontecido nada demais. E eu continuei. É que ontem eu te ouvi chorando. Achei que tinha acontecido alguma coisa no evento, só isso. Nessa hora, ele me olhou assustado e falou que não chorou ontem. Que ele só havia chegado e capotado, nem tomar banho ele tomou. Bom, nem preciso dizer que eu fiquei assustada, né? Se não era o meu amigo que havia chorado no beliche de cima, quem poderia ter sido? Essa resposta eu não tenho. Mas todo dia eu agradeço por não ter levantado para olhar. Mas aí eu já vou pensar o seguinte. Será que realmente não era ele sonhando? Às vezes a gente sonha e não lembra. A Penélope já chorou do meu lado, já gargalhou de madrugada. Gargalhou. E aí eu perguntei para ela no dia seguinte. Fala, Pê, o que aconteceu? O que você sonhou? O que você gargalhou? Ela fala, não sei, não lembro. Não lembra. Muitas vezes a gente acorda chorando de um sonho, acorda rindo. Aí você tem a consciência, né? Que você acorda naquele momento. Então você percebe. Ou é naquele espaço de tempo que você está caindo no sono. Mas eu acho que se você está num sono profundo e sonha com alguma coisa, você pode fazer isso. Chorar, rir. Então realmente, às vezes, ele esqueceu a luz acesa. Ou ele chegou e esqueceu de novo a luz acesa. Depois que ele chegou. Se você tivesse levantado para olhar e visto que realmente não tinha nada em cima do beliche, aí sim. Mas ele não falou a hora, você não falou a hora que ele chegou. Então talvez ele realmente tivesse chegado e já estava sonhando. Entendeu? Tendo algum sonho que depois não se lembrou. Então não dá para saber exatamente se realmente era algo, um espírito que estava em cima do beliche. Sei lá. É uma explicação. Mas vamos para o próximo relato. A Sombra que me chamava. Último relato da mesma moça. Depois vai começar da outra moça. Então vamos lá. Resolvi escrever este relato aqui alguns dias depois de ter escrito os dois anteriores. Eu acabei me lembrando dele ao acaso, pois é bem antigo e curto. Aconteceu em 2005, quando eu tinha apenas 6 anos de idade. Meus pais, meus irmãos e eu havíamos nos mudado temporariamente para uma casinha enquanto reformavam a nossa. Nessa época, minha irmã e eu tínhamos uma babá. É uma mulher alta, negra e bem cheinha. E ela é muito gentil, muito doce. E nós a amávamos demais. Tanto que hoje ela é madrinha da minha irmã mais nova. Eu era muito apegada a ela. Tanto que amava quando ela chegava e odiava quando ela precisava ir embora. Tudo aconteceu numa madrugada. Minha irmã e eu dormíamos no quarto dos meus pais. A cama deles ficava na frente do nosso beliche. E para sair, era preciso passar por cima da cama deles. Beliche. Nessa madrugada, eu não conseguia dormir. Mas mesmo assim, fiquei deitada, olhando para o teto, esperando o sono vir. Porém, uma movimentação me chamou a atenção na minha visão periférica. E virei para descobrir o que era. Era uma sombra negra que se destacava na penumbra do quarto. O formato se assemelhava à minha babá. E aquilo me chamou muito a atenção. A sombra negra logo parou na frente da cama dos meus pais e moveu o braço como se me chamasse rapidamente. Não como se me chamasse e rapidamente eu levantei. Até porque na minha cabeça, era a minha babá que estava ali me chamando. Desci do meu beliche alegremente e tentei passar cuidadosamente por cima dos meus pais. Porém, antes de chegar até ela, acabei acordando a minha mãe, que me mandou voltar para a cama. Ainda querendo chegar até a minha babá, estiquei os braços avisando que eu queria ser pega no colo. Sabe quando dá os braços assim? Mas ao invés de me tocar... Mas ao invés de eu tocar em algo sólido, minhas mãos atravessaram aquela sombra escura. Foi naquele instante que eu me toquei que não era a minha babá. Me pergunto o que aconteceria se minha mãe não tivesse acordado naquele momento. Acredito que aquela coisa me levaria com ela para algum lugar, mesmo sem precisar me tocar. Obrigada, Ana. Espero que leia os meus relatos. Não são super assustadores, mas acredito que sejam intrigantes. Beijos. Nesse caso aqui, foi de madrugada. Como parece que você e sua babá tinham uma ligação bem legal, bem boa, eu penso que, de repente, será que ela no astral, em viagem astral, tenha ido até você e realmente estava querendo só dar colo mesmo? Só que aí apareceu mais ou menos só a sombra. E você viu isso no físico. Você acordada. Mas talvez se você estivesse dormindo, vocês poderiam ter saído juntas num sonho ou no astral, entendeu? Se encontrar no astral. Você, como criança, talvez, com uma certa facilidade, viu parte disso como uma sombra, mas você disse que tinha a sombra dela, chamava. Então, às vezes, ela realmente queria brincar, te carregar no colo. E realmente era ela, só que em viagem astral. Será que não? Eu não acredito que uma sombra, assim, possa vir e te levar para o além do nada. Senão, imagina quantas crianças não desapareceriam em seus quartos durante a noite, não é? Não tem nenhum caso desse tipo, pelo menos, que eu conheça, não. Ai, eu acordei e meu filho sumiu para sempre do quarto. Aí a gente vai investigar um possível crime, alguma coisa assim. Mas, assim, do nada, eu acho que não levaria para lugar nenhum. Acho que, se fosse também uma sombra querendo se passar por algo, acho que, se sua mãe não tivesse acordado, não sei o que poderia ter acontecido. Você poderia ter assustado, se fosse algo assim. Mas você até achou que era ela e foi. Não sentiu algo tenebroso naquilo. Então, acredito que poderia realmente ser ela. Só que em viagem astral, porque era de noite, era um momento que todo mundo estava dormindo. Inclusive, provavelmente, ela também. E como vocês têm essa ligação legal, ela pode ter ido até você. Bom, sei lá. É uma teoria. Próximo relato, agora de outra moça, tá? Ok, então vamos lá. Meu primeiro contato com o mundo espiritual. Eu deveria ter uns 15 anos nessa época. E isso aconteceu exatamente algumas semanas depois da morte de um tio meu, que era pai de santo. Lá na frente, você vai entender a ligação. No meio da noite, eu sempre acordo para beber água e ir ao banheiro. Nesse dia não foi diferente. Para chegar ao banheiro, eu preciso atravessar a cozinha, que fica ao lado do meu quarto. Então, levantei e fui para a cozinha. Só que quando eu cheguei lá, parei em frente à entrada do banheiro. E por algum motivo, olhei na direção do portal, que fica ali entre a cozinha e a sala. Para o meu espanto, havia na sala um homem negro, muito alto e muito forte. Com roupas parecidas com a de escravos. E ele tinha grilhões nos pulsos e nos pés. As correntes estavam partidas e arrastavam no chão. Na hora, eu fiquei paralisada de medo e notei que eu não conseguia me mexer. Eu estava parada, observando aquele homem de pé, que respirava pesadamente ali na minha frente. Na minha sala, na verdade. E eu não conseguia gritar, eu não conseguia correr. De repente, eu ouvi um ruído muito agudo e alto. E esse homem correu na minha direção. O espanto entre nós dois... O espanto não, gente. Eu que estou variando aqui. O espaço. O espaço entre nós dois era curto. E ele veio correndo e os grilhões fazendo um barulho altíssimo. E ele passou através de mim e eu caí no chão. Fiquei lá por algum tempo até conseguir me acalmar. A partir daquele dia, eu comecei a desenvolver o meu lado espiritual de forma muito rápida. Conversando com a filha desse meu tio falecido, ela me disse que eu herdei o dom dele. Eu sou iniciada no candomblé e o meu orixá é o mesmo que o do meu tio. E todos os meus guias, preto velho, exu, caboclo, etc. São os mesmos do meu tio. Dessa forma, foi confirmado que os dons espirituais do meu tio passaram todos para mim. É uma grande responsabilidade. Porém, me sinto feliz dele ter confiado a mim os seus dons. E aí, nessa, eu pensei já também, se não é uma impressão. Agora, onde você mora? Aconteceu algumas semanas depois da morte dele, tá? Nessa casa, será que esse homem estava ali olhando para você? Ou ele só estava revivendo algo que aconteceu num passado ali e continua acontecendo como uma impressão por ele ter passado por você? Talvez ele não estivesse olhando para você, mas através de você, talvez alguém... Sabe aquelas cenas de impressão que a gente fala? Não sei. E por quê? Quem era aquele homem? Por que ele estava ali? Ele estava correndo? Ele estava com a respiração agitada? Ele correu? Ele estava fugindo? Parece que ele estava no meio de uma cena, de algo acontecendo. Não é algo que ele sentou na sala ou ele esperou por você? Se ele queria falar alguma coisa com você? Não é? Se ele... Olha lá. Muito forte. Ele estava de pé, respirando pesadamente. E aí ela ouviu esse ruído ainda, muito agudo e alto. Que ruído era esse? Será que fazia parte dessa impressão? Ele estava fugindo? Ele estava lá e ele parou no momento aí quando ele ouviu talvez uma sirene, uma buzina, alguma coisa daquele tempo indicando que um escravo fugiu, sabe? E ele estava fugindo. E aí isso foi uma impressão local. Será? Ou foi alguma cena que foi colocada? Mas por quê? Eu gostaria de entender o que era esse homem lá. Por que ele estava lá? Não é? Você pegou os dons de ver essas coisas. Mas ele seria... Se ele fosse uma entidade, eu não sei se apareceria dessa forma, fugindo, talvez correndo, né? Por isso que eu acredito que pode ser uma impressão. Mas interessante saber que todos os guias, enfim, do seu tio são os mesmos seus. Os dons acabaram passando, né? Não sei como funciona, mas... E eu acho que tem um pelo no meu... Acho que eu tirei pelo de gato. Deve ser. Próximo relato. Quem era? Eu morava... É a mesma moça. Eu morava numa comunidade localizada num morro. Então tinha muitos becos e ruelas estreitas. Num dia, eu e minha namorada estávamos passando por uma dessas ruelas. E na frente havia uma bifurcação que dava para uma escada. Então, ou você passa pela escada ou passa por essa ruela. Chegando perto da escada, um cara subiu... Chegando perto da escada, um cara subiu dessa escada... Ele subiu dessa escada e caminhou na nossa direção. Ele estava com uma calça de linho, dessas de capoeira, Dobradas na canela, pés descalços, blusa no ombro, Um chapéu branco com lista vermelha... Com uma lista vermelha... O chapéu na cabeça, tampando o rosto. E um copo de pinga nas mãos. Visivelmente bêbado. Passando por nós, ele virou e disse... Boa noite, moças. E era duas horas da tarde. A gente respondeu no automático, tipo, boa noite. E ele continuou andando. Nós olhamos para trás, segundos depois que ele passou por nós e Ana. Ele tinha sumido. Como eu disse, ali só tinha dois caminhos. A ruela ou a escada. E ele havia saído da escada. Então, ele só poderia passar por nós ou seguir no mesmo caminho que a gente. Não havia outra bifurcação. E não tem a possibilidade dele ter saído correndo. Porque nós olhamos em seguida. E haveria o barulho dos pés batendo no chão. Enfim. O homem simplesmente sumiu. Quem será que era? As características lembram muito a malandragem. Mas não tenho certeza. Tipo, Zé Pilintra, né? E ainda dele falar boa noite. Ele estava achando que era noite. Mas é a entidade anda bêbado também? Eu não sei, gente. Sei lá. Será que foi um... Era duas da tarde. E ele falou boa noite. E as caras... Não sei. Não sei. Né? Quem aí tiver algum palpite, deixa nos comentários. Que a gente vê aí o que pode ser. Se era uma entidade. Será que era... Nesse caso, interagiu. Entendeu? Não foi uma impressão. Foi alguma coisa. Estava ali mesmo. Porque cumprimentou. Interagiu com elas. Tudo mais. Então aí, ou uma entidade, ou um espírito. Pelo chapéu. Que não dá pra ver o rosto. Com a faixa vermelha. Calça de linho branco. Só que estava sem camisa ali. Com o copo de pinga na mão. Pode ser, né? Agora, por que que deu boa noite? Não sei. Vamos lá para o último relato desta coletânea de relatos de hoje. Que é este daqui. Teria sido um guardião da mesma moça. Terceiro e último relato da mesma moça. Que contou do anterior. Mas é o sexto relato desta coletânea. Sabe aqueles dias onde a gente não deveria sair de casa? Então, levantamos eu e minha namorada e fomos para a rua. Fizemos algumas compras e fomos em uma loja comprar utensílios de casa. Quando estávamos em um dos corredores, a loja simplesmente começou a pegar fogo. O sobrenatural disso foi que eu senti o fogo e a fumaça bem antes dela descer para o andar onde estávamos. E saímos correndo. Chegamos em casa, arrumamos o que tínhamos comprado e fomos preparar a janta. Mas lembramos que não fomos ao mercado e faltavam algumas coisas para a receita que íamos fazer. Então, resolvemos sair de novo. Quando fechamos o portão que dá para a rua, começou uma ventania imensa. O tempo tinha fechado muito rápido, coisa que carioca já está acostumado. Então, nem ligamos. Quando chegamos em um semáforo, ficamos paradas esperando ele fechar para podermos atravessar, né? A ventania aumentou absurdamente e, do nada, um telhado, daqueles de metal, se desprendeu do teto de uma garagem. Ele era enorme e voou na nossa direção. Mas, na hora que ia pegar na gente, veio uma rajada de vento mais forte ainda e levou ele para outra direção da rua. E bateu no chão sem machucar ninguém. Mesmo com o susto, fomos ao mercado, fizemos as compras e, na volta, o chinelo da minha namorada arrebentou. E eu pensei, gente, esse dia não está de brincadeira. Ela resolveu que iria de pés descalços mesmo, porque era tão pertinho. E, do nada, um homem, um andarilho, com um saco bem grande nas costas e com roupas desgastadas e velhas, começou a andar do nosso lado e perguntou as horas. E começou a puxar assunto. Mas sabe quando você não se sente ameaçado por aquela pessoa? Estava de boa. Então, nós estávamos nos sentindo até que seguras. O vento diminuiu e ele foi conversando com a gente, com um sotaque muito diferente, como se ele fosse de outro país. Ele foi acompanhando a gente, porque a rua já estava bem deserta e escura. Ele acompanhou a gente até o começo da nossa rua e ficou no ponto do ônibus. Se despediu, falando, fiquem com Deus e cuidado, viu? E ficou parado, como se esperasse um ônibus. E nós fomos ali seguindo o resto do caminho. Mas demos alguns passos e resolvemos olhar para trás. E, assim como no outro relato, o homem havia sumido. Não tinha passado nenhum ônibus, nem uma vã. E se ele tivesse seguido caminhando para algum lugar, daria para a gente vê-lo ainda. Não tinha dado tempo dele ter ido muito longe. O homem sumiu. Conseguimos chegar vivas em casa e ficamos muito perplexas com os ocorridos daquele dia. E com esse homem. Ele teria sido enviado para acompanhar e proteger a gente? Bom, são esses os relatos. Obrigada por ler. Beijos para vocês, pets e nenéns. Beijos para você. Para vocês. Muito obrigada. E sim, será que era mais um guardião? Primeiro, avisou do fogo para que elas saíssem a tempo. Seria isso? De alguma forma, desviou o telhado naquela ventania. E ali, ele acompanhou ao lado até chegarem de forma segura em casa. Pode ser. Uma entidade? Pode ser. A gente já viu vários relatos nesse sentido aí das entidades acompanhando na rua, enfim. Bom, pessoal, se já aconteceu algo parecido com vocês, manda o relato para a gente. Não importa se o relato é pequenininho, médio, grande, muito longo, enfim. Mande o relato para a gente, ok? Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui. Tchau, tchau.